Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobots Brasileiro. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like. E hoje eu tô com ele, Leandro. Fala, Leandro. Fala, galera. Bom dia. Tô aqui com o Arrobots Brasileiro, Douglas. Tamo junto aí pra fazer uma gameplay. Levar umas porradinhas aqui de manhã. Mas não se preocupe, não. Tamo preparado já. É isso aí, galera. Se inscrevam aí no canal do Douglas, né? E se inscrevam lá no meu canal. Agradeço aí o apoio do Douglas, do Arrobots Brasileiro. Vamos iniciar a partida, né? Bora. Vamos lá. Batalha aqui em pelotão. Não revi muita gente forte, não. Só a Vox. Tomara que não venha. É de manhã, pô. O pessoal tem que tá dormindo. É, é. Cadê o Douglas? Eu vou com o Douglas, vou deixar o Douglas ir na frente. Aí ele botou o escorpião. Escorpião? Que vai na frente é ele. Deixa eu ver. Tem dois Orochi na esquerda. Certo. Tem um Shell ali. Eu vou pegar o que tá sem elastante aqui. Bum, bum. Eu vou me meter aqui. Chegou nervoso esse Heavy Night aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Ajuda aí. Ó, tá quase levando. Aí. Olha aí. Papara minha kill, viu? Agora que eu prestei atenção que papara kill. Papara minha kill, porque... É um Shell aqui. Só tem papara kill, só tem papara kill. Escorpião, outras costas. Ai, não, nas costas de outro escorpião aqui. Vamos ver quanto que é bom esse escorpião aqui. Bratou um monte de escorpião, hein? Aí complicou. Ai, pá, cova. Peguei um aqui. Ai, pá, cova, desgramado. O Shell tá aí ainda? Acho que tá. Deu tempo pra... Tá, tá aqui ele. Tô precisando matar a DSC. Quem matou ele foi o meu barril. Ah, você morreu? Morri. Nossa, eu era pra ter feito um triple kill com o Havana, cara. Mas tudo bem. Nossa, tem... Tem um Orochi de Punch aqui que tá... Não dá pra enfrentar, não. Ah, eu tô indo por aí. Eu tô indo por aí contigo. Tô indo por aí. Acho que tá aí, bichinho. Não deixa ele colar em você, senão ferrou. Aquele... Aquele Fafini, ele vai encher o saco. Tô tentando chegar aí. Por que tem duas pedras aqui, a Ram? Ele colou em mim. E me levou. Sério? Nossa, tá muito forte. Cuidado. A gente colou. Ixi, colou. Vou tentar te ajudar por cima. Certo. Miserável. Parece que o meu... Acho que o meu Fafini tá grávido. Ele tá tão andando lento, mano. Essa Punch aí tá muito roubada. Olha só como desce a vida. É, desce demais. Isso aí não é normal, não. Não, acho que vão acabar nefando essa bichinha. Com certeza, vão. Bum, bum. Toma, foi pra ele lá com... Já foi? Já foi? Já foi. Não deixa nem um pedacinho pra mim. Vamos lá aqui. Olha só que de Siren lá. Chega o saco de todo mundo. Siren é um Harp. Eu acho que é um Harp. Vou pegar o Farol aqui da esquerda. Certo. Tá nerfado o... O Raven aí. Acabei de nerfar ele. É um Harp. Nossa. Ixi. Lascou. Revenante pulou ne mim. Tô tentando derrubar um aqui no lado direito. No central, no lado esquerdo do lado. Ferrou. Os caras tão... Tão fortinhos aqui, viu? Tão. Morreu. Ih, morreu. Lascou. Agora vai dar pra mim, né? Isso aqui. Olha aí, meu. O Quisitor. O Quisitor tá aí. Velho Iquizitor, ó. Ah, tô vendo. Ele tá vindo aqui na esquerda. Deve ter... Deve tá fazendo missão. É. O Iquizitor é legal demais, cara. Eu tenho um. Level 9. Ô, louco. Mandaram ele longe. Pô, um dos meus... Tá aqui embaixo de mim. Eu só que tô com o Alminger aqui. Vixe, me mataram o cara. Caramba, eu queria... Eu virei Al... Eu queria bater um... Viro Al... Ih. Lascou. Eu queria bater... Eu queria bater a foto do Iquizitor, casal. Aí lembrança do meu. Você vendeu o seu? Faz tempo. Ah, acabou, já era. Perdemos feio, né? Vamos ver como é que ficamos, pelo menos, nas partidas, né? Ah, o terceiro não foi ruim, não? Caramba, eu fui horrível. Ô, Douglas, a gente pegou um clã fechado, cara. Quase fechado. É a TV, né? É da Android? É. Ah, não é da Android. É não, não é da Android. A TV, se não me engano, é a edição iOS. Aí jogam bem melhor, né? Cara, a gente pegou um time muito forte, viu? Muito forte. Pegou mesmo? É, pegamos, pegamos. Uma coisa eu achei estranha... Uma coisa eu achei estranha agora, porque quando é semana de atualização, eles separam as plataformas, mas não tá separado. Pois é, né? Fazer o quê? Eles querem botar lenha na fogueira. Vou botar aqui o Orochi no ponto A. Isso, eu nem vi o ponto que eu caí. Eu vou atrás de tudo. Pronto. Os bichinhos, manda. Parece uns macurizinhos, meu. Ó, já tem punch no... Já tem punch. Tô vendo ali. Ó, é clã... É clã... Fechado. Tem um clã... Tem um trio, se não me engano, aí, ó. Eita, me chegou de uma vez, ó. Caramba, é só descarregar o... A arma no bichinho que... Desce a vida que nem água, ó. É. Muito forte. Não tem como. Muito forte. Ó, nas nossas costas tem um Scorpion e acabou de voltar. Eu adoro Scorpion de manhã. É o Orochi, né? Oxe, o Bunny na minha Scorpion. Tinha um lá, né? Não, acho que... Não, tá aqui. É um Scorpion. Acabou de voltar pra posição dele. Lá está ele, ó. Voltou. 162 metros. É, um gaiatinho aqui. Ô, Douglas, a gente... Na semana pegando uns clã desses pesados. Tem alguma coisa de errado. De manhã, né? É, tá aqui o Scorpion, ó. Doidinho que eu tava falando. É bom, é bom, é bom com... Scorpion. É bom no café com pão. Boa. Boa, boa. No café de manhã é bom isso aí. Deixa eu ver. Tem um ali na esquerda. Vou ver o que que é. Eu tô indo junto com ele. Foi também. Foi pra cola. Foi pra cola. Não tem como. Muito forte, poxa. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Eu não tenho mais habilidade pra te ajudar. Deixa quieto. Já foi. Eu vou meter o RVN agora. Ih, já era. Monarque. Nas minhas costas. Vou ter o RVN. Vou... Vou ter RVN também. Sei lá, vou tentar chegar lá. É, mas só cuidado com a punch. Porque até tanque vira papel agora com elas. Rapaz, eu vou botar uma punch dessa no meu RVN. O pessoal tá trocando tudo da bunny por punch. Só que do jeito que tá, com certeza logo vai tomar nerf, porque não é normal. Não, não. A gente sabe que não é, né? Eu vou contar nas partidas aqui quantos papakills tem. Já foram 16. É louco. Só joga 12, mas já encontrei 16 papakills aqui. Olha ele sempre brincando aqui no banco mapa. Ó, vira o escudo. Ai, se eu for atrás dele. Ih, já tá sem escudo, também lascou. Já, já. Já foi o escudo. Ali era punch, né? Era. Aquele, aquele... Ih, nossa, tá muito forte. Não tem como, não. Escudinho aí pra nós, ó. No meio de 10, Monark. Pois não é? Só, tô só apanhando agora. Ele voltou. Cuidado. Na direita. Sacana, sacana. Peraí, esse aqui. Lá em cima. Vou pegar esse garoto aqui. Vai ser um por um, vai. É importante levar esse garoto. Isso. Nas suas costas. Ou um orocho. Deixa eu chegar aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, é de punch ainda. Eu vou ajudar você aí. Mas eu tô mais lascado aqui. Então é dois. Lascou. Vamos levar esse ferrinho? Será? O bicho é bruto. É dois contra um, né? Eu só tô com uma... Aí a galera toda tirando na gente. Aí, foi. Essa tá... Depenado, meu... Eu também. Meu revenante. Eu também. Eu ia ficar muito solitário e morri também. É. Essa galera tá lá no meio ali da pancada. Aí, já paralisei o menos lá. Tô tentando aqui achar o melhor jeito aqui de entrar no cemitério ali. Olha aí. Ali, achei. Aí, paralisei. Vou pegar você. Quase paralisei. Beleza. Matou? Por pouco. Matou. Beleza. Roubado seu kill. Papa kill. Papa kill. Papa kill. Mas tá tudo roba kill do meu Havana, mano. Eu só trabalho reportando por isso. Meu Deus. É sério. Acabar chorando. Não ganho prêmio. Não ganho mais nada. Nem me assinou o teu direito. Tá chora. Tá bacana o dia todo. Tá precisando de escudo? Eu vou invadir aqui no dia. Não, não invado sozinho, não. Vai. Tá precisando de escudo aí? Então, eu vou voltar. Não, não. Tá bom ainda aqui. Opa. Escorpião. Hum. Pera. Meu prato. Olha a durabilidade dele. Olha a durabilidade dele que eu deixei. Eu vou tentar pegar ele. É o César Escarlande. Pega essa desgraça. Paralisei ele. Ele não quer vir mais, por quê? Vai vir, vai vir ele. Vai vir ele. Escorpião. Nas suas costas. Ai, ai. Miserável, viu, mano? Conseguiu arrancar o meu... Conseguiu arrancar o meu... Last Stand. Eu desconfiei demais. Mas beleza. Aí, levei ele. Cadê? Bom. Muito bom. Não tem como. Nossa, eu vou pensar bem. Nós estamos levando uma costa feia. Vou ficar aqui em cima, porque no lado esquerdo, olha só quem apareceu. Aí é a Pen, viu? A Pen é forte. Nas suas costas. Foi. Esse escorpião. Foi. Ele conseguiu chegar aqui, bem pertinho de mim mesmo. Tá nefado, viu? Esse... Esse... Eu vou manter ele paralisado. É a única coisa que eu posso fazer. Não tinha nem como derrotar esse luteador aqui. Tá muito forte. Aí, esse clã é muito bom, cara. É a Pen? Tá aí, né? É o membro da Pen? É a Pen e a outra lá, que eu não lembro o nome. Vamos com... Vou contigo. Ih, só tá nós dois na partida. Vixe. Nossa, qual então? Nossa, pulou mais um. Vamos fazer dano. Vamos... Vamos fazer dano. Vamos fazer dano. É, pulou mais um. Vamos junto aqui. Aí, discussão aqui entre tanques. Aí, galera, como é que vocês... Tá bem, hein? Aí, deixei no escudinho pra você, porque eu já era. Aí, aí, vou descolar dele aqui. Vou descolar dele pra ativar meus absorvers. Aí, atira agora. Nossa, levou. Nossa, levou. Nossa, levou. Um monstro. É um carinho. Tá nefado, hein? Quem? O... Luchador de novo. Mas tem um... Um... Aqui em cima, eu queria pegar o Shell. Mas não vai dar. Dá ela. Nossa, boa. O Aljum... O Aljum aqui arrancou minha durabilidade quase toda. Vixe. Foi uma cova. Deixa eu ver a cara desse milhão aqui. Olha como ele é forte. TKS. Pra TKS, é. Sai fora, lutador. Sai fora. É, Matos Corpio não, mano. Nada a ver. Você olha aí, ó. Você quer... Não, não. Denunciar, viu? Não dá, não, meu amigo. Mas foi top, viu? Foi. Duas partidas. Mas foi show. Acho que foi o quê? Vinte minutinhos de vídeo? É, um pouquinho. Um pouquinho menos. Aí, vamos ver a equipe aqui. Um da PEN. Nossa, campeão com oito mil troféus. É. Os caras tão fortes. De campeão só tem tu. E... E outra, esse tal de... X, que é alguma coisa aí. Só nós dois? Ó, o Aljum. Não, eu não tô campeão, homem. Ah, você tá mestre de um? Tem um mestre em um ainda. Nossa, foi bom, viu? Foi bom? Essa foi melhor que a outra. Deixando aqui a declaração final. Obrigado aí, Douglas. Por estar fazendo esse vídeo aí comigo. Compartilhando meu canal novamente. Foi legal a resenha que a gente tirou aqui. Um partido simples, boa. Descontraído. E é isso aí, galera. Jogar de boa. Não precisar usar de outros métodos para crescer no jogo. Porque dá certo a gente, aos poucos, se desenvolvendo. É, tá certo que a gente apanhou bastante. Mas valeu. Valeu, Douglas. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.